Olá, começa agora mais um programa comunicações. As manifestações dos deputados agora aqui na tribuna do plenário Bento Gonçalves são a pauta central desse programa. Lembrando que nós estamos já há cerca de quase um mês aqui no memorial na antiga sede da Assembleia Legislativa porque o plenário 20 de setembro do Palácio Farroupilha está em obras, está passando pela sua primeira grande obra desde que foi construído, inaugurada em 1967. A gente vai rever, contextualizar e analisar as principais falas dos parlamentares durante a semana que passou. Para isso hoje a gente conta com os jornalistas Carla Seabra, que está aqui com a gente e virtualmente o jornalista colega Bruno Laux. Muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite e eu começaria pela Carla, se o Bruno permitir, uma breve, que fizesse uma breve apresentação aos nossos telespectadores. Carla, por gentileza. Então, eu sou a Carla Seabra, tenho 43 anos de profissão de jornalismo, sou atualmente, eu sou editora-chefe na Record TV e também sou a primeira vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Então, nessa trajetória, já passei por áreas como esporte geral e inserida agora na política também em função do sindicato. É uma caminhada já, de algum tempo, né? É uma caminhada de respeito. E o Bruno? Bruno Laux, mais jovem, né? Que a gente, mas também... Ele tem menos, menos do que eu tenho de profissão, ele tem de idade, né? É verdade. É o que eu iria mencionar agora, eu tenho a Fernanda. Eu sou o Bruno Laux, eu tenho 24 anos de idade, eu tenho a carreira um pouquinho mais curta, como mencionei anteriormente, eu sou formado em jornalismo pela Ubra Canoas desde 2022, começo de 2022 ali, e atuo na imprensa atualmente desde o ano passado pelo Grupo Pampa, sou redator ali no Jornal Hugo Sul, tenho duas colunas, uma sobre o panorama político em geral do país e outra focada somente na Assembleia Legislativa do Estado e também sou comunicador na Rádio Pampa com um boletim diário sobre o panorama político geral do país, assim como aqui na nossa região. No entanto, antes disso, tive alguma passagem ali por assessoria, também trabalhei um tempo na área do marketing, todas essas nuances que a comunicação nos proporciona acessar aí a partir da formação. Tá certo. Bom, nas últimas três sessões plenárias de terça, quarta e quinta, vinte e dois deputados ocuparam aqui a tribuna nas comunicações, no período das comunicações, discussões de projetos e de grande expediente e sessão solene. Foram ao todo quarenta e uma manifestações. Para a edição do programa, deste programa que nós temos agora aqui com a Carla e com o Bruno, nós selecionamos dois temas que foram abordados durante a semana. Um deles é a destinação de recursos para DALIC, a Lei de Incentivo à Cultura. O outro assunto abordado pelos deputados é a volta do imposto, possível volta do imposto sindical. E é com esse tema que a gente vai começar o programa. Nesta semana, o ministro do trabalho, Luiz Marinho, que esteve recentemente aqui em Porto Alegre, inclusive na Assembleia Legislativa, defendeu a instituição de uma contribuição sindical não obrigatória. O deputado Guilherme Pazim veio aqui à tribuna para criticar essa proposta. Já o deputado Luiz Fernando Mainardi defendeu a ideia. A gente, vou convidar agora o Bruno e a Carla e a gente vai acompanhar o pronunciamento desses parlamentares na tela. Não é porque esta semana o ministro do trabalho afirma que enviará ao Congresso Nacional o projeto de lei, como bem mencionasse, que vai retomar e aumentar os prejudiciais danos causados pela contribuição sindical. Prejudiciais danos. Retirarão 1% do salário dos trabalhadores a título de contribuição sindical. Eu defendo o indivíduo, a liberdade do indivíduo de colocar o seu recurso, do seu suado trabalho em algo que acredita que o represente é legítimo. Durante muito tempo nós tivemos este debate sobre a importância do imposto sindical. Agora isso nos remete a um outro debate. É o debate sobre a democracia. Porque a democracia não pressupõe apenas o direito de votar e ser votado. A democracia pressupõe como é que a sociedade se organiza? Como é que a sociedade resolve os seus conflitos? Como é que se equaciona os legítimos direitos que têm os trabalhadores e os empregadores, por exemplo, nos rendimentos fruto do trabalho e do capital? Como é que se dá mais-valia? E uma boa medida é nós verificarmos um país que é democrático? É nós verificarmos a importância da presença dos sindicatos na vida dessas sociedades. Aí, portanto, os pronunciamentos. Luiz Fernando Mainardi e Guilherme Pazin. E a gente começa com a Carla Seabra, suas primeiras manifestações. Você é um pouquinho mais experiente que eu, mas eu me lembro que no nosso tempo, poxa, a gente pagava sindicato, né? E tinha essa consciência coletiva. Na verdade... E com o passar do tempo foi... Não, na verdade, até nem era contribuição, era imposto sindical. Era imposto sindical. E era obrigatório. E era obrigatório, no caso, era obrigatório. Essa é a proposta não obrigatória. Eu estive, quando o ministro veio até a Assembleia, eu estive presente e uma das coisas que ele falou com muita... Propriedade. Propriedade foi de que eles estavam estudando a volta de uma contribuição. O imposto sindical não voltaria. Então, o deputado me parece equivocado. O deputado Pazin? Isso. Me parece equivocado, porque realmente há muita desinformação. A contribuição sindical, primeiro, que ela está sendo discutida ainda. E ela não é compulsória. A proposta, até agora, a mais destacada, é que cada categoria fará uma assembleia geral, onde vai decidir, onde a maioria vai decidir se vai haver o desconto ou não, se aceita ou não. Hoje, nós temos no sindicato dos jornalistas a cota de solidariedade. Que ela... Em nível nacional ou... Não, regional. Eu falo aqui no Rio Grande do Sul. Que é a cota de solidariedade. Que ela vem, mais ou menos, substituir. É meio salário a cada dois meses. Meio dia de salário, né? Meio dia de salário a cada dois meses. Meio dia de salário a cada dois meses. Mas isso é aprovado em assembleia, quando se discute também a convenção coletiva. Para além disso, mesmo sendo aprovada, existe um período de oposição a cota. Então, o jornalista que não quer contribuir, ele entra em contato com o sindicato e diz, eu não quero contribuir. Depois desse período, nós enviamos a cada RH das empresas a listagem daqueles que não deverão ser descontados. Então, é muito democrático, sim, porque quem não quer, não paga. Só que o que eu acho nisso é que há muita desinformação também da própria categoria. Nós tivemos uma série de podcasts do sindicato com professores e coordenadores das universidades. E falta hoje, talvez, uma aproximação maior com os estudantes para criar novamente uma coisa que tinha no nosso tempo, que não tem mais, é essa consciência de classe. Porque se hoje o jornalista tem um piso salarial, é porque foi convencionado coletivamente em algum momento pela diretoria do sindicato. Nós estamos num momento de negociação e que nós entramos na Justiça pedindo mediação na Justiça do Trabalho, pedindo mediação porque não houve condição em cinco meses de negociação de se chegar a um acordo. E nós não vamos abrir mão de direitos sociais importantes que a gente adquiriu ao longo do tempo e que a gente quer acrescentar. Uma coisa muito em voga hoje, por exemplo, que é a sede moral. A gente precisa ter isso contemplado na nossa convenção coletiva. Então, é importante que o jornalista tenha essa consciência e qualquer categoria, estou falando em jornalista porque é o meu sindicato, né? É a nossa categoria, mas em todas as categorias. Existe um trabalho no sindicato que tem custos. É o custo de assessoria jurídica, assessoria contábil, é um prédio que tem que pagar luz. Nós temos sala lá à disposição de jornalistas com internet, caso ele não tenha essa condição em casa para trabalhar, ele pode ir lá trabalhar, né? Então, temos convênios que a gente faz. Então, assim, todo esse trabalho tem um custo e o sindicato se mantém com as contribuições. Nem todo mundo se filia para pagar mensalidade, né? Então, é muito importante que se tenha a consciência de que essa proposta que está sendo discutida, ela não é compulsória, ela é extremamente democrática porque o jornalista ou a categoria profissional, ela vai fazer em assembleia uma votação e aí é do interesse participar, né? E vai votar se quer ou não contribuir. Tá certo. Agora, Bruno Nauks, este jovem colega aí chegando inteiro no vídeo aí para conversar com a gente. Então, eu sigo ali a mesma linha de raciocínio da colega, acredito que toda essa percepção sobre essa questão da arrecadação sindical seja uma questão de desinformação. Bem ou mal, o imposto sindical sempre foi um objeto de bastante polêmica, era algo que os trabalhadores viam como mais um desponto no contra-cheque, independente do seu propósito, que é outra questão que também deveria ser melhor trabalhada porque, para muitos trabalhadores, esta contribuição é mais um desconto que vai ser um dinheiro a menos no mês no salário que ele vai receber. Então, acredito que teria de ser melhor explicado, melhor levado até o trabalhador, como a própria colega falou, nesta questão de consciência de classe, da utilidade do sindicato dentro do meio ali, o qual lhe pertence e da importância dele para garantir os seus direitos. Como a colega disse, se hoje temos um piso salarial na categoria, passou pelo sindicato em algum momento. Foi a representação que os trabalhadores tiveram para conseguir esse avanço. Então, falta bastante informação e também, bem ou mal, temos aí herança de como funcionava o anterior sistema de que era o imposto sindical obrigatório, que de acordo com o ministro Luiz Marinho, não deve se repetir a partir desta proposta que eles vêm articulando neste momento, pois anteriormente era chamada imposto sindical obrigatório e agora será discutido ali em uma assembleia entre os trabalhadores se irão optar ou não pela escolha dessa contribuição. De todo modo, falta ainda bastante informação, principalmente sobre o funcionamento do sindicato. Muitas vezes a instituição acaba tendo a sua função, as suas atividades deturpadas por alguns momentos específicos, por alguns episódios específicos, o que acaba com que o trabalhador não se dê por conta da importância que a instituição tem para a manutenção dos seus direitos. E, novamente falando, todo este trabalho tem um custo, como a colega disse, há instalações, há também efetivo humano, que é necessário para o funcionamento de instituições como essa. Então, acredito que seja uma questão de informação mesmo, de informar o trabalhador do que se trata e, ao invés de trazer esta cobrança para não haver este desconto de interromper o avanço desta proposta, deixar o trabalhador esclarecido sobre qual a função do sindicato e, através dele, criar esta pressão de cobrança também por parte das instituições que desempenham o seu papel da forma que elas devem desempenhar, da forma, a razão pela qual elas foram criadas, que sejam seguidas, para que os trabalhadores tenham conhecimento que este desconto que há ali no contra-cheque mensalmente acaba sendo um valor investido na própria qualidade no seu trabalho. É, tem que passar pelo Congresso agora, né, Carla? Sim, tem que virar um projeto de lei e ir para o Congresso para ser votado. Está em fase de discussões ainda, né, para a elaboração do texto, para ter um relator que vai elaborar o texto. Na sua fala, na sua primeira fala ali, eu vi a importância dos sindicatos, né, porque muita gente, muitos colegas, vamos estar no, mas era comum dizer, não, não, não vou pagar porque nunca fez nada por mim. E acha assim, ó, não vou sustentar esses caras que trabalham no sindicato, só que ninguém se dá conta que todos nós somos voluntários, nós não recebemos absolutamente nenhum valor. Pelo contrário, a gente até investe alguma coisa no sindicato. O que que, qual é a importância para você desse tema, dentre muitos importantes que nós temos no Estado, mas ele ser discutido aqui no Parlamento Gaúcho? Eu acho muito importante, porque tudo que é discutido aqui, ele chega de uma forma ou outra ao cidadão, e o cidadão precisa estar informado, né, então os debates, eles são importantes, são necessários, né, porque eles chegam à sociedade de uma forma em que, mais uma vez eu repito, né, tem que haver os dois, as duas opiniões opostas, tem que ter o contraditório, aí a sociedade é que avalia aquilo que é dito, que é aquilo que é debatido, e vai chegar à sua própria conclusão. Para mim, é um tema muito importante, porque o nosso sindicato, que é em nível regional, né, abrange os jornalistas de todo o Rio Grande do Sul, a gente vem percebendo de um tempo para cá, né, que se perdeu muita força, bom, a reforma trabalhista quase que acabou com muitos sindicatos, né, e também há uma, isso, eu acho que vocês vão concordar comigo, existe há muito tempo e sempre tem, nunca o jornalista deixa de ter um problema para resolver, que é um problema de tentativa de desqualificação, tentativa de desvalorização, tentativa de desacreditação, nós estamos sempre sendo atacados de uma forma por alguém, por uma instituição, de uma forma ou de outra, a gente está sempre sendo atacado, então se nós não tivermos essa consciência de classe e entender que somos, primeiro, seres coletivos, já de saída somos seres coletivos, e que coletivamente é a única forma de termos força para mostrar o nosso valor, para mostrar a nossa importância na sociedade, bom, se não for coletivamente, sozinhos não vamos conseguir. Eu duvido que alguém sente na frente do patrão, do empresário lá, do dono da empresa de comunicação, e diz, ah, eu quero um aumento. Ah, tá bom, quanto? Não, né? Não. Então, sozinho é muito difícil. Não funciona. O trabalhador tem que entender, e o jornalista é um trabalhador como qualquer outro, a gente tem que entender que só coletivamente a gente vai conseguir, e esse coletivamente tem que ser organizado. Por isso, a existência dos sindicatos é uma forma organizada do coletivo se manifestar e buscar direitos. Bruno, você, o que você pensa do tema, a possibilidade do imposto sindical estar sendo, ser discutido aqui no Parlamento Calúcio? Olha, nós tivemos uns casos bem específicos e, diga-se de passagem, lamentáveis, no começo do ano, que foram ali as situações análogas à escravidão, onde trabalhadores foram encontrados ali na região vinícola, posteriormente em outro lugar do Estado, também em situações degradantes de trabalho, o que é uma situação que, infelizmente, ocorre por falta de fiscalização. Então, o trabalho do sindicato neste meio também coopera, neste quesito, da garantia dos direitos dos trabalhadores, como também da garantia de que eles não serão desrespeitados, de que não haverão situações como esta aí, que tivemos, infelizmente, aqui no Estado, uma mancha na história gaúcha, essa questão dos trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, a gente sabe que, como a colega disse, não há como chegar na frente do patrão e dizer ah, quero um aumento no meu salário, a gente sabe que as questões que o meio financeiro, que o mercado, que o mundo todo gera, são um tanto desumanas, diga-se de passagem, não levo tanto em consideração o meio social, mas sim as pessoas como números, como engrenagem dentro de um sistema de trabalho. Então, é necessário ter aí esta coordenação também de uma união coletiva, porque a união coletiva é necessária, mas ela não vem do nada. A união coletiva necessita de uma coordenação, de algo que guie o caminho que esta união vai tomar para a tomada de decisões em conjunto, que viabilize este encontro também das partes individuais através de um meio. Então, acredito que o sindicato, dentro deste contexto, levando em conta ainda estes episódios que ocorreram aqui no Estado, a questão do papel do sindicato fica bem evidente no que diz respeito à garantia de direitos básicos, diga-se de passagem, para a realização do serviço dos trabalhadores. Você citou, Carla, que ainda tem, e a gente percebe, muita desinformação. O que, na opinião do sindicato, o que pode ser feito para que se esclareça mais e mais e que estes pontos de esclarecimento cheguem à ponta final, no caso, a nós jornalistas ou a qualquer outro profissional? E até mesmo aqui no Parlamento, Gaúcho. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa também. O sindicato, ele se afastou um pouco da base, da construção do jornalismo, que é a universidade. Então, nós temos um projeto, nós começamos este ano os podcasts, e nós temos projetos de, agora, começar nas universidades, trabalhos em conjunto, oficinas, e mostrar o trabalho que é feito no sindicato. Eu acho que essa mudança no cenário, nas redações, e a gente sabe que somos peças raras, hoje, a maior parte é o pessoal muito jovem, que não acompanhou momentos que a gente viveu de muita luta, porque tinha que ter luta. A gente só conseguia sobreviver com luta. E determinação. Então, assim, talvez essa passagem de tempo e essa mudança de cenário tenha contribuído para o afastamento e para a desinformação. Agora, é muito difícil. Nós visitamos as redações no ano passado, por mais de uma vez, todas as redações, quanta diferença da nossa... Sim, em algumas... Não vou nem dizer da nossa... Mas de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Em algumas, o pessoal até para, te escuta e tal, mas depois, na hora da oposição, a cota vai lá e diz, eu não quero pagar. E fora isso, tem redações que a gente vai, que as pessoas não param de trabalhar e não olham para a gente. E outra, no nosso tempo, a gente ia nas redações, o sindicato ia nas redações e não tinha monitoramento, né? Hoje, a gente entra nas empresas, tem que ter alguém do RH junto. Que é para ver o que a gente vai falar. Eu me lembro, eu me lembro. Não, e fora que, eu me lembro, na minha época, o Bruno não pegou, mas na minha época, na RBS TV, por exemplo, de tarde, eram 50 pessoas, no mínimo, que tinha ali. Sim. O pessoal do sindicato, o pessoal do sindicato ia, de vez em quando, e acabava, mas não tinha esse negócio de monitoramento. É, não, as redações hoje são muito enxutas, né? E hoje, eu acho que a nossa... Eu diria praticamente vazia. É, são bem enxutas, né? A gente trabalha com o número mínimo. E em plataformas também, né? É, tem uma mudança, né? Uma mudança. De cenário, tem mais... Na linguagem, no formato. Mas o jornalismo é o jornalismo, né? É, e vive o jornalismo. Viva o jornalismo, ele não pode morrer e não vai morrer nunca. Porque se hoje a gente consegue ainda ter uma informação de qualidade, é porque a gente tem jornalistas. Porque não vai ser aquele que acha que é jornalista e que essa é outra luta muito importante, que é a volta do diploma. Porque embora... Nesse ponto você... A nossa PEC do diploma, essa me interessa a votação bem mais rápido até. Nesse ponto você tocou... Nesse ponto você tocou, é verdade, o Bruno, o Bruno, ele é mais novo, mas ele vai entender. Quando você vai fazer televisão, embora todos os recursos, plataformas, podcasts, celulares, smartphones, você vai fazer aquilo não porque você quer que seja feito assim, porque alguém lá atrás, nos nossos tempos, acabou nos ensinando, né? Como era o básico, né? O básico. Eu me lembro que isso, eu sinto muito falta hoje nas redações, falando do jornalismo, de referências. referências. Hoje acabaram-se as referências. As referências são importantes. Eu já venho com todo o respeito aos mais óbvios. Não, com certeza, eles são muito importantes porque eles oxigenam e trazem a criatividade para uma redação e também nos ensinam. E nos ensinam aqui na Tecnologia. Eu lido bastante com estagiários. A Sofia Goulart ali, a nossa produtora ali, ela é essa menina e eu sem ela é um passarinho sem, né? E a gente falha, né? Porque eu trabalho em televisão e é a segunda vez que eu bato no microfone. Então, assim... É, não, mas é isso. Eu espero não ter dado um problema. Mas o que eu acho é assim, que o básico que a gente tem, ele não muda. Pode passar o tempo que passar, que é a informação de qualidade. Que é a informação bem checada. Sabe? Não é simplesmente... Ai, falaram isso, disseram aquilo, olha quando aconteceu... Não, espera um pouquinho. A apuração é extremamente necessária. E é isso que vai combater a desinformação, a fake news. Isso. Porque eu até acho que tem muito mais desinformação do que fake news. Fake news, ela é proposital. A gente sabe que ela é o propósito dela, né? Mas a desinformação... Isso é um absurdo, gente. Mas onde tem jornalista com diploma e com qualidade, a gente tem informação que é real e que é de qualidade. E aí a gente combate isso. Bruno, e esse papel no contexto atual é extremamente necessário, porque há uma confusão muito grande aí em função dos avanços comunicacionais que a gente teve, principalmente a partir ali de 2010, em função do advento das redes sociais, de que qualquer um pode ser jornalista. Uma vez que existe ali um canal onde você alcança um amplo número de pessoas, acreditam que, em função de uma informação ser publicada neste canal e haver essa relação de emissor-receptor, qualquer um possa fazer jornalismo. Mas o que eu acredito é que justamente o que diferencia é este ponto aí da checagem, da apuração, da raiz da profissão mesmo, do serve, e da profissão, que é este cumprimento da ética e de determinados valores para repassar a informação às pessoas. Então, acredito que, por mais que tenhamos ainda ampliado os meios, as plataformas onde ocorre o jornalismo, o CERN ainda é o mesmo, ainda permanece na ética, na checagem, também na forma, na linguagem, principalmente, porque muitas vezes a linguagem é o principal do assunto, visto que um tema pode ser o mais difícil do mundo, se souber explicar, se houver um jornalista que saiba decifrar essa informação com o público geral, o serviço é bem feito. Além disso, é claro, com apuragem, checagem, enfim. Então, por mais que tenham aumentado os meios, inclusive as pessoas que atuam nesta área, mesmo que de forma irregular, daí entra a questão do diploma, novamente, que seria um validador para esses pré-requisitos do jornalismo, como é a ética, como é também a apuração. Então, existem vários, não profissionais, mas, enfim, pessoas que se auto-intitulam comunicadores, jornalistas, no meio como um todo, mas que não exercem aí a função com base em preceitos que são básicos, que, como vocês mesmos mencionaram anteriormente, vêm lá de trás e que permanecem sendo os mesmos, apesar da diferença de plataformas que temos hoje. É, você estava falando que isso surgiu, houve, deve ter ocorrido diversas reuniões com diversos sindicatos, o ministro do trabalho e tal. Em que pé está isso? Porque tem que, como você mesmo relatou, tinha te perguntado, tem que passar pelo Congresso. Tem alguma previsão? Não, não tem. Ou é um tema... É fase de discussão mesmo, não existe, assim, um projeto de lei pronto para ir à votação. que existe uma tramitação longa até que esteja apto à votação. Tanto que a nossa PEC do diploma, o nosso diploma caiu em 2009, essa PEC é de 2012. Olha só. E agora que ela está apta para a votação. Então, assim, as coisas são demoradas, claro, houve um período lá depois do golpe na Dilma, que agora foi provado que foi, veio o Temer e aí a reforma trabalhista e aí tudo que se relacionava ao jornalismo, então, foi lá para baixo da pilha, digamos assim. Então, isso realmente vai ser um pouco mais demorado, vai haver resistência, tudo que se refere ao trabalhador tem resistência, mas eu acredito que vai se chegar a um bom termo, porque acho bastante positivo que seja sempre muito esclarecido e é um trabalho que nós temos que fazer por meio dos nossos canais, de comunicação no sindicato, temos o site, temos o podcast, temos as redes sociais, que é justamente esclarecer que não é um imposto compulsório, é uma contribuição que é votada, que ela é espontânea, é claro que se a maioria decidir, ela é democrática, se a maioria decidir, todos vão com períodos, é claro, se vier fazer a oposição. Então, eu acho que é isso, mas ainda vai demorar um pouquinho. Bruno? Existe um grupo de trabalho do governo federal no momento discutindo a questão, mas como a própria colega falou, tudo que se refere ao trabalhador geralmente é demorado, essa questão ainda vai gerar bastante debate no meio legislativo, principalmente, uma vez que há ainda uma forte presença da oposição, do governo, dentro do Congresso, que de modo geral é contra este retorno da contribuição sindical, então, acredito que vai ser uma proposta que vai ainda se estender bastante em discussão pelo governo e que o governo, inclusive, deve encontrar uma certa dificuldade em conseguir avançar, principalmente no legislativo, em função desta forte presença da oposição que ainda existe e que se manifesta aí de forma como oposição ao retorno da contribuição do sindicato. Até porque, Marcelo, desculpa te interromper, mas até porque esse Congresso, com poucas mudanças, é o mesmo que votou a reforma trabalhista, então, é bem difícil. É complicado. Bom, a gente faz um breve intervalo e na volta nós vamos tratar de outro tema que teve destaque aqui na tribuna do Plenário Bento Gonçalves esta semana, os eventos selecionados para receber os recursos da LIC. A lei de incentivo à cultura. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso programa Comunicações. Nosso segundo tema de hoje é a escolha dos eventos que devem receber recursos da LIC. A lei de incentivo à cultura do Estado. O deputado Rodrigo Lorenzoni, ele criticou a seleção do festival Morostock, ou Morostock, Morostock, que acontece em Sapiranga para receber verbas públicas. A deputada Sofia Cavedon foi à tribuna, veio aqui à tribuna para fazer o contraponto e defender a destinação de incentivo para o evento. Vou pedir para o Bruno e para a Carla. A gente vai conferir agora trecho dos pronunciamentos dos parlamentares na tela. Há um evento chamado Morostock. Este evento foi autorizado a captar 350 mil reais pela LIC. Lembro que a Expo Inter, Feira do Livro de Porto Alegre, Acampamento de Farroupilho de Porto Alegre não foram autorizados. Quando nós vamos ler o CARDI diz muito obrigade, ou seja, há uma escrita constante de pronome neutro que está absolutamente identificado com o movimento político ideológico legítimo, mas que não deve receber apoio e dinheiro público para isso. Mas, infelizmente, nós derrotamos o Bolsonaro, derrotamos o bolsonarismo, mas o patrulhamento e a censura conservadora continua com seus representantes. Nós não seremos parte da censura da cultura. E esse comportamento, comportamento antidemocracia, antiliberdade, eu espero que a gente siga trazendo à tona a república, a liberdade e a pluralidade e o respeito às instituições. Aí, portanto, os deputados, a Sofia Cavedon, o deputado Rodrigo Lorenzoni só para corrigir antes da gente entrar nesse... Aqui no bloco passado nós estávamos falando de tecnologia e eu disse a nossa colega, a nossa estagiária, a Sofia Goulart, é o meu passarinho, nada, eu fico um pombo sem asa, sem a participação da Sofia, porque ela entende tudo de tecnologia. É uma coisa impressionante. O Bruno está rindo porque ele sabe como é que é, né? Mas, Bruno, essa questão aí da LIC, da Lei de Incentivo à Cultura para Orçamentos Parlamentares. Então, este novo regramento aí da Lei de Incentivo à Cultura, ele surge justamente para auxiliar na democratização do acesso a este recurso e auxiliar iniciativas que em edições anteriores e editais anteriores da proposta foram menos favorecidas. E por muitas vezes a gente sabe que as mesmas iniciativas em função do seu destaque do meio gaúcho acabavam sendo favorecidas frequentemente, deixando de lado aí algumas iniciativas menores que acabavam sendo prejudicadas. De julho do ano passado para cá teve, inclusive, vai destacar um aumento considerável destas inscrições para o acesso à Lei de Incentivo à Cultura, o que fez com que o Estado tivesse aí que mudar os seus critérios. Hoje mesmo eu vinha falando com uma colega que atua lá na Hungria hoje em dia sobre este problema de acessos aqui no Brasil como um todo assim como no Rio Grande do Sul a qualquer iniciativa ou recurso enfim qualquer fator envolvendo o poder público. A gente é um país de uma extensão continental com regiões aí bem espalhadas pelo país uma população que está entre as maiores do mundo então qualquer prática mesmo que de menor proporção aqui dentro demanda uma ampla estrutura uma ampla organização principalmente nesta questão do acesso e principalmente do acesso democrático a todos os brasileiros a estes recursos do governo. Então esta foi a forma que o Estado encontrou aí de favorecer de trazer aí essas iniciativas menos favorecidas nas edições anteriores uma oportunidade de ter acesso além de incentivo à cultura. E como sabemos aqui no Brasil temos aí cerca 7 milhões de trabalhadores da cultura formalmente se levarem em conta o informal cerca de 11 milhões então o governo não dá conta com seus próprios recursos aí de conseguir dar um financiamento significativo para a cultura e é onde entra esta lei de incentivo à cultura que tem uma extrema importância através viabilizando então o repasse desses recursos através da redução fiscal. Vale destacar que mesmo que estas iniciativas menores tenham sido desfavorecidas anteriormente não se pode deixar de lado as iniciativas maiores como é o caso da Feira do Livro do Acampamento Parropilha ambos citados por Rodrigo Lorenzoni em meio às reclamações sobre esta questão mas que é necessário esta democratização para todos afinal o que pertence do povo é do povo e o povo são todos são aí estes milhões que temos no Brasil assim como aqui no Estado então existe aí esta necessidade de democratização é claro que o melhor de cenários não é deixar de investir na Feira do Livro no Acampamento Parropilha que são eventos consolidados já na história sociocultural gaúcha e que traz um retorno também financeiro assim como de perpetuação da cultura significativo mas temos que levar em conta também volto a dizer estas questões menores estas iniciativas menores do Estado de modo que os recursos desta lei sejam distribuídos democraticamente outra questão que acho que é muito válido destacar o deputado Rodrigo Lorenzoni usa ali o Morro Stock como um exemplo do que seria a percepção dele algo de menos relevância menos importância para receber os recursos o que é um movimento muito perigoso esta mensuração da cultura dizer o que é e o que não é uma cultura algo bom ou algo de fato cultural pois a cultura é móvel a cultura também é algo implícito algo subjetivo então esta mensuração de dizer que algo é melhor ou pior corre o risco de tomar um viés pessoal inclusive preconceituoso dependendo do ponto de vista no momento que é estabelecido outra questão que ele menciona que é a questão do pronome neutro vinculado ali a realização do evento como o Ristock para quem não sabe é um festival de bandas que é realizado desde 2007 tem de fato um viés mais progressista ligado a figuras mais progressistas mas tecnicamente não tem envolvimento político ideológico nada oficial então o que cai por terra aí esta associação dele do movimento com este viés ideológico o que seria a razão para a liberação dos recursos então torna a dizer esta classificação do que é uma boa cultura uma má cultura mais ou menos cultura é extremamente perigosa pois se trata de algo subjetivo em constante atualização que para ser mensurado deve ser aí tomado muito cuidado de modo a não se perder por viéses pessoais suas primeiras considerações Carla olha eu acho que o Bruno foi extremamente feliz na colocação dele porque em primeiro lugar eu acho que as pessoas tem que pensar que a cultura faz parte da educação as duas estão ligadas sabe elas não adianta educar um povo são irmãs e amensas se não colocar a cultura junto um povo educado que tem cultura é um povo que sabe votar talvez por isso exista tanta resistência né porque aí o povo educado com cultura e que tem cultura vai saber votar melhor né então acho que isso é sim uma fala muito preconceituosa do deputado Lorenzoni porque só o fato de citar pronome de achar isso aquilo isso já é já demonstra um preconceito então e diminuir realmente diminuir uma manifestação cultural a manifestação cultural toda ela tem a sua importância e acho justo porque existe um grupo que decide né sobre onde vai haver o investimento e existe uma rotatividade quem recebeu esse ano nesse semestre no semestre que vem no semestre que vem enfim assim acontece dá lugar a outro e com antecedência né então assim ó é muito mais fácil vamos combinar que é muito mais fácil a Feira do Livre a Expo Inter o Acampamento Farroupilha são três grandes eventos tradicionais eventos adquirir recursos da iniciativa privada do que uma manifestação cultural da periferia que é tão importante quanto tão importante quanto sabe como Morro Stock exatamente e aí me disse o que é mais olha a dificuldade de conseguir recursos para realizar um evento assim uma manifestação cultural que vem justamente daqueles que são menos favorecidos então eu não sou a maior fã do nosso governador mas acho que essa essa lei de incentivo à cultura que teve os seus valores renovados e que existe agora essa democratização da cultura como bem colocou o Bruno eu acho que é fundamental gente não existe educação sem cultura é verdade e se tratando da LIC vale lembrar que aqui na Assembleia esse é um tema que vem sendo discutido e não é de agora né Bruno temas de audiências públicas tivemos audiências públicas eu cobri duas audiências públicas cobrir no sentido de acompanhei para fazer matéria para os os canais de mídia aqui da da TV Assembleia Rádio Assembleia também ou seja é um tema de interesse nosso também de toda a sociedade né não com certeza e infelizmente a cultura por mais que tenha esse aí este olhar voltado para ela aqui no Rio Grande do Sul somos um estado com uma cultura tradicional ainda muito forte levando em consideração ali os festejos farroupilhas toda a questão da música tradicionalista dos costumes como um todo que estão ali no dia a dia como chimarrão o próprio churrasco gaúcho enfim estes costumes a gente é um povo que carrega esta carga cultural muito densamente no dia a dia em contrapartida também infelizmente acaba muitas vezes não valorizando este setor da cultura isso ficou bastante evidente na pandemia da Covid-19 foi o primeiro setor ali a sofrer este impacto este primeiro impacto financeiro foi o setor da cultura bem ou mal por mais que tenha tido uma recuperação significativa ainda vem se recuperando deste atraso que os anos ocorreram os anos da pandemia trouxeram ali para o segmento então acaba que o setor muitas vezes é desvalorizado esta questão da lei de científico à cultura mesmo há pessoas que se posicionam contra dizendo que estas isenções fiscais poderiam estar sendo usadas em outro setor em um setor que trouxesse mais arrecadação para o governo diretamente mas esquecem de enxergar toda a movimentação que o setor gera para a sociedade trazendo especificamente esta questão da arrecadação todos os trabalhos informais que geram pois um evento por menor que seja vai gerar emprego de segurança tem também pessoal que faz a questão de alimentação bebidas é o vendedor de pipoca que está ali na frente do cinema é uma uma pessoa ali que na informalidade vende um salgadinho vende uma roupa então é um setor que movimenta bastante recursos e que esta lei de incentivo aí surge justamente obviamente para a valorização da cultura mas tem um retorno financeiro também para a sociedade há um estudo da fundação Getúlio Vargas se eu não me engano publicado em 2020 ou 2021 salvo engano que diz que a cada um real que é disponibilizado através da lei de incentivo à cultura nacional no caso um real e 58 centavos são retornados para o governo impostos que são gerados a partir das movimentações então é uma questão que além do seu valor por si só cultural que é extremamente importante como a colega falou e a relação da cultura com a educação é totalmente ligada também gera esse retorno financeiro que bem ou mal é sempre levado em ponto e muitas vezes acaba não tendo a valorização que deveria ter justamente pela desinformação sobre tudo que esse setor movimenta ali no seu entorno eu queria agora daqui a pouco o nosso tempo já passa o programa é tão bom que passa rápido eu queria começar contigo Carla e comentar a possibilidade da gente ter faixas de recursos para eventos grandes e evrentes pequenos o que te parece essa? não me parece democrático justamente existe um estudo para ver qual evento recebe hoje qual evento recebe amanhã porque senão vai ser natural que uma Expo Inter receba muito mais mas ela tem condição de faturar muito mais na iniciativa privada então não faz muito sentido ou existe uma lei que beneficia todos da mesma forma igualitária igualitariamente óbvio a gente não quer igualdade então é isso que a gente tem que fazer a gente também tem que lutar para que isso seja e parece que a proposta é basicamente isso mesmo é um ponto aí para cada um pouquinho para cada tipo de evento exato se for nesse sentido é válido claro são as manifestações culturais que são extremamente importantes na construção de uma cidadania de um cidadão e como o Bruno bem colocou e ele trouxe dados reais né a cada um real é 1,58 então assim veja que muita gente critica porque o governo deixa de arrecadar e tal não ele arrecada muito mais ele abre mão aqui ninguém joga para perder não muito menos uma administração pública é aquela velha história nem o relógio trabalha de graça ninguém joga para perder então assim ele abre mão de x aqui mas ele vai ganhar dois x aqui então ele já compensa isso aqui já se paga e ele ganha em cima simples é matemático é uma questão é um exercício de lógica é essa ideia inclusive Bruno surgiu numa subcomissão aqui dos deputados na Assembleia Gaúcha de cada evento tem o seu percentual sim sim o cenário utópico que nós teríamos é que todas essas iniciativas tivessem recurso para avançar tanto as grandes consolidadas como no caso da Expo Inter Feira do Livro Atompamento Marrompilha quanto as menores como os shows eventos enfim a Lei de Científico e a Cultura abrange diversas peças também livros teatros tudo que envolve a cultura também mais recentemente questões gastronômicas enfim o cenário ideal seria que todos recebessem aí estes recursos para esse funcionamento no entanto como não é possível há de haver estes critérios estes requisitos aí que são necessários para fazer a divisão só que uma questão de proporcionalidade talvez seria uma ideia válida para atender a todos os setores para tentar ser o mais equalitário possível mas claro levando em conta que como a colega disse eventos como a Expo Inter o acampamento Marrompilha possuem maior potencial de arrecadação junto à iniciativa privada então fatores como este deveriam ser levados em conta nesse momento se fosse feita esta estipulação das faixas mas ao mesmo tempo é uma situação bastante complexa visto aí esta falta de igualdade de direito para todos mas que a partir de uma discussão bem complexa e novamente dizendo levando em conta a realidade de cada evento e de sua independente aí do seu alçado ou do público ou qual abrange talvez poderia funcionar como uma forma de agradar a gregos e troianos mas claro isso é apenas na teoria na prática é bem mais complicado tá certo apesar da idade dele fazia tempos que eu não escutava agradar a gregos e troianos é uma expressão é uma expressão um pouquinho antiga agora rapidamente então para a gente encerrar sobre esse tema do repasse de recursos talí suas considerações finais 30 segundinhos por favor é uma iniciativa de extrema importância temos aí essas dificuldades em função da extensão populacional assim como da logística como um todo para a escolha dos eventos mas deve ser sempre o mais democrático possível pois como a colega disse a cultura é algo de todos é algo que não pertence a uma classe ou a um segmento todas as culturas são cultura então deve ser um movimento pensado sempre a partir da realidade de cada um e da forma mais democrática possível para que o povo tenha acesso ao que lhe é de direito Carla então não vai fugir muito do que o Bruno falou né acho que temos que valorizar bastante a cultura como parte integrante da educação de um cidadão né de uma criança que amanhã vai ser um cidadão do mundo né e valorizar essas duas coisas é valorizar a construção de uma nação de um estado de uma cidade enfim né o que é muito importante é essa questão da distribuição se existe uma comissão séria um grupo sério que faz essa avaliação e tenta de forma equânime né contemplar todos que precisam gente a gente tem tantas manifestações culturais nas periferias que são tão importantes que são tão ricas de informação de beleza de tudo a gente não vive só claro que a gente adora feira do livro bater ponto né expo inter acampamento farroupilha que não vai naquele costelão pelo amor de Deus então assim isso tudo é muito importante mas esses movimentos todos da periferia olha a democracia que a gente exerce contemplando todo mundo então é muito importante que a gente valorize sempre são os novos tempos né são os novos tempos por exemplo no nosso tempo por exemplo estagiário não tinha férias pois a partir da semana que vem a Sofia Goulart estará com uma semana de férias chegasse pra mim no meu tempo iam dizer pra ti não tinha não tinha evidentemente que coisa boa não tô brincando é maravilhoso gente eles trabalham tanto quanto até mais 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 a gente vai a Sofia e o Franco Carra né que fica com a Simone Fernandes que é a editora-chefe do programa a gente vai conferir agora informações sobre o que está previsto para as sessões deliberativas da próxima semana aqui no plenário Bento Gonçalves e quem vem ele inteiro no vídeo José Zanandreia fala Zé tudo bem Marcelo é isso mesmo hein nesta semana de feira lá em Esteio o parlamento praticamente desembarca no Parque Assis Brasil a Casa da Assembleia na Expo Inter vai receber uma série de eventos como seminário jantar lançamento de livro reunião ordinária de comissão e audiências públicas são três audiências públicas que vão ocorrer por lá e a gente vai ver agora na tela quais são elas vamos lá na segunda-feira dia 28 de agosto 10 horas da manhã a Casa da Assembleia recebe a audiência pública da Comissão de Economia a crise na Langiru e os efeitos socioeconômicos tematizam a abordagem o proponente é o deputado Rodrigo Lorenzoni do PL já na terça-feira dia 29 de agosto a partir das 9 horas das 11 horas da manhã e sob proposição do deputado Rodrigo Lorenzoni a Comissão de Agricultura realiza uma audiência pública para discutir o mormo para entender a situação da doença no Rio Grande do Sul e as perspectivas para o futuro e já na quarta-feira nova audiência da Comissão de Economia marcada para as 11 horas da manhã agora sobre a qualidade do azeite importado uma proposição do deputado Frederico Antunes do Progressistas Marcelo é claro além desses eventos desses encontros lá na Casa da Assembleia os deputados participam e participarão de outros outras agendas pelo parque em outras localidades em outros espaços do parque como lançamentos de livros jantares seminários e premiações é isso então Marcelo eu volto contigo certo Zé tá certo obrigado Zé e tem um simpósio que vai ser na próxima quinta-feira ações e experiências para enfrentar a estiagem o deputado e presidente da Comissão de Agricultura aqui da 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 Unale Adolfo Brito foi um dos articuladores para trazer o simpósio lá até a feira o parque de exposições portanto o simpósio acontece dia 31 de agosto às 10 horas da manhã na Casa da Assembleia na Expo Inter muito obrigado muito obrigado Bruno Laux Carla Seabra obrigado por vocês terem abrilhantado o nosso programa mais uma vez mas especialmente obrigado a você telespectador que está do outro lado da tela muito obrigado pela audiência e até a próxima semana do outro lado da o